E aí, meus galegos! Beleza? Esse IDC aqui trazendo pra vocês mais um jogo que, infelizmente, tá na sua versão demo, ele tem apenas o primeiro capítulo, mas é tão bom que eu vou hypar ele se vocês ficarem à vontade também, devido ao fato dele ser até então o segundo game que eu conheço, fangame de The Loud House. E que mesmo não tendo quase nada, eu achei bem superior do que o Lost Pants, tanto nas sprites como na história. Apesar que, convenhamos, o tanto de gente que reclama o Lost Pants, tá bugado pra caceta! Então peço que as mais dados já deixem o like, se inscrevam no canal, vem com o Sensei! Cara, eu tô doido esperando aqui a atualização desse choque, viu? Porque esse jogo aqui foi atualizado dia 2 do 2, na verdade foi lançado dia 2 do 2 de 2023, e ele não tem pouco diálogo, ele tem 1349 diálogos, então você dá pra jogar mais ou menos entre os 10 a 20 minutos e você lê tudo. Já dá pra ver que o jogo, principalmente pela arte, que parece quadrinhos, ficou muito bacana. Sem contar que já dá pra ver que vamos ter status e pontos de influência com as personagens. O jogo também tem um minimapa que ficou bem legalzinho, bem intuitivo. Jogo sem minimapa é um saco, porque você tem que sair clicando na seta sem banana toda. E cena do castoral tem, assim, praticamente nada, né? Fala praticamente nada, porque tem uma ou duas. Então nesse game tu joga com o Lincoln, o irmão filho de uma boa mãe, protagonista de The Lost House. Então ele flerta com sua paixão Rony and Santiago, e durante esse percurso ele pode lidar com outras garotas. Será que nosso protagonista se manterá 100% fiel a sua paixão? Ou cairá nas armadilhas da vida? Anota o que eu tô falando aí, joga, joga aí. Eu sei que tem gente já jogou, porque esse jogo aqui eu postei ele, olha, foi 4 de fevereiro. Então, desde 4 de fevereiro até o dia 28, pode ir lá no site que além desse jogo, deve ter mais ou menos, contando com as atualizações, 30 jogos pra você se divertir. Inclusive, tem outros que eu trarei futuramente, né? Igual a esse aqui, que eu já queria trazer esse vídeo desde quando eu coloquei. Mas tinha outros na fila, o tempo, né, mano? É meio decomplicado. Sensei tem o site, né, que eu trabalho nele todos os dias, e mais os vídeos que eu tenho que fazer semanalmente, principalmente no canal DC Alves. Além que eu comprometi mais dois vídeos aqui no mobilidade semanalmente, e de duas em duas semanas eu faço um no Sensei DC Games. Então, esse tempo é muito curto pro Sensei, porque ainda tem que ser do de casa. E é claro, vou pra academia, né? Só ficar na mão não dá não, mano. Tem que crescer o braço esquerdo também. O que acontece agora é que eu vou mandar um salve pra turma no penúltimo vídeo do Sensei DC Games, porque no último vídeo de atualização que eu fiz no Sensei DC Games, inclusive ontem, que eu postei, eu mandei salve pra galera do último vídeo aqui do canal mobilidade. Então, vai ter que fazer essa troca aí dessa vez. Se tu conhece, na página principal, clica lá, ccdcgames. Então, salve o visão pro Mário Gomes, Leão Branco, DMV Ditão, Lunático, Letal95, Isaioi Sakamaki, Meliodas, Kakashi2k, Edites, Eu não disse nada, Chunitsuki3, Neil Green, Lucasz.org, Carlos Art, achei que até tinha falado o nome dele já, que ele comentou do canal, então por isso que eu já até falo o canal aqui, canal lá, porque a turma, a maioria que segue, segue aqui, segue lá, segue acolá. Me salve pro Lucas, OG, Luciel, Witt, TAB e B5KKJ. Muito obrigado por vocês comentarem lá no outro canal, que comenta aqui, que dá like, que se inscreve, baixa lá no site, que segue o site. E o detalhe que eu vou falar, igual eu falei no outro lá, galera, eu só olho os comentários no dia que eu vou postar vídeo aqui. Então é mais fácil vocês comentarem lá nos jogos do site, porque lá eu olho o comentário todo dia de manhã, que é o horário que eu tiro do meu trabalho. Hoje foi de noite, né? Raro as vezes eu deixo pra tarde ou noite. Mas com certeza todo dia eu tenho que entrar lá, porque se você dá o... No fim do mês, não tem pão! Então aqui é um abraço por trás, até mais, fui!